Oi, aqui é Leonardo. Eu sou especialista em BMT, Body Mind Talk, que é uma técnica criada na Dinamarca a partir da compilação do que tem de mais moderno em psicologia energética do mundo. O BMT pode ser aplicado à psicoterapia ou ao coaching. Dentro da psicoterapia, a abordagem sobre ansiedade tem relação com o medo de perder. A ansiedade se equipara ao medo de perder e medo de perder vem de processos de separação e dispara processos de raiva. Então existe uma conexão entre processos de separação, traumas de separação, o afastamento de qualquer coisa que você gostava muito, pode ser uma pessoa, um trabalho, um objeto. Então esse afastamento, essa separação dispara em você um medo de perder. Ou seja, você perde o relacionamento e fica com medo de entrar em outros relacionamentos, com medo de passar por uma desilusão amorosa. É nesse sentido que eu estou falando. Então o medo de perder diminui a sua autossegurança, diminui a sua autoconfiança. E quando não é tratada, ela evolui para um quadro de raiva, um quadro raivoso. E raiva é uma emoção muito perigosa, tanto para o corpo físico quanto para a mente emocional. A raiva tira da gente a necessidade ou o direito ou o senso que a gente tem direito de merecer as melhores possibilidades na vida. Essa é uma causa que ela cria na mente. E no corpo físico, cria doenças psicossomáticas em vários órgãos. Bem, para diagnosticar o medo de perder ou a ansiedade na psicoterapia, eu trabalho com o teste muscular. Que é uma espécie de um balanceamento que a gente faz na musculatura do paciente. Eu vou fazendo uma série de perguntas. Essa ansiedade teve a ver com trauma? E aí você faz uma pressão no músculo da pessoa e aí quando a musculatura enfraquece ou fica mais forte, o inconsciente da pessoa responde sim ou não. Isso vem da cinesiologia aplicada. Então, a partir daí eu vou identificando. Quando foi que aconteceu o fato, o trauma ou a vivência que está causando aquele medo de perder? E aí você faz uma série de perguntas. Quando foi a idade? O que foi? Se foi na família? Que tipo de emoções a pessoa sentiu? E você consegue fazer um diagnóstico rápido da causa da ansiedade. A partir daí, nós trabalhamos com técnicas como EFT, TFT, método Sedona, que são compilados numa técnica chamada Programação Psicoenergética ou Abordagem Psicoenergética ao Inconsciente. Então, essa abordagem tem a capacidade de dissipar a carga traumática que está impregnada no corpo físico da pessoa. E aos poucos, essa programação vai deletando esses registros de ansiedade, de insegurança, medo de perder, tem a ver com o sentimento de traição, tem a ver com o sentimento de amargura, tem a ver com desilusão, tem a ver com o sentimento de se sentir indesejado, com se sentir desconsiderado. Tudo isso tem a ver com ansiedade. Isso é o que está por trás daquela aceleração que a mente cria quando existe a ansiedade. Então, essas técnicas todas vão descongelando, medo de perder essas emoções que eu falei e vão, aos poucos, dessensibilizando, ou seja, desligando as reações no tempo presente do que aconteceu no passado e, aos poucos, a gente vai reprogramando a autoconfiança. Usando essas mesmas técnicas, você consegue acessar o inconsciente e reprogramar a autoconfiança. Que tem a ver com motivação, com coragem, tem a ver com se sentir protegido, com se sentir reconhecido, com se sentir orgulhoso de quem você é e assim por diante. Então, essa foi uma abordagem breve de como é que eu aplico técnicas para trabalhar a ansiedade nos meus pacientes. Eu agradeço você por ter assistido esse vídeo. É um prazer colaborar. Se vocês tiverem mais dúvidas, basta acessar o meu site, psicoenergetico.com.br. Um beijo grande e a gente se vê por aí, pelas redes sociais.